Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre solteiros, ilhados e desesperados. A terceira temporada de solteiros e pelados, que a gente sempre cobre nesse canal, finalmente está entre nós. A gente está chegando agora na última semana. E a gente sempre faz esses vídeos pra vocês, né? Todos os anos, todas as temporadas do reality, a gente cobriu aqui no canal, falando curiosidades, especulando sobre os possíveis casais, porque a gente sabe como é que o coreano é, a gente nunca vai ficar sabendo de fato quem é que namorou ou não. Quando esse reality acabar, só quem saiu da ilha, mas isso não é o suficiente. Então por isso a gente fica pegando o quê? Strags, migalhas na internet pra gente comentar. Essa temporada já foi uma temporada que chegou chacoalhando muito. A galera gostou bastante porque a segunda temporada foi duramente criticada pela monotonia, que continuava perseguindo o reality, já que todas as meninas eram, tipo assim, preteridas em prol de uma só. Dessa vez a gente está vendo um reality mais equiparado. A gente vai falar um pouco sobre isso pra vocês, a gente vai falar um pouco dos competidores, a gente vai falar um pouco do pós-show também, como é que eles estão vivendo aqui fora, já que o programa foi gravado há mais tempo. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Porque essa temporada promete. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente já conseguiu uma meta muito importante no ano passado, que é o 100k. Vamos seguindo em frente, vamos embora juntos. Segue a gente lá nos nossos pessoais também, que vai ter muito conteúdo pra vocês. E bora pro vídeo, né? E como a Nath já disse, essa temporada já chegou chegando, porque trouxe novidades pra gente. Quando a gente assistiu o primeiro episódio, mal esperávamos nós que ao final dele descobriríamos que não tínhamos só um, mais dois infernos. E que aquele primeiro episódio, na verdade, era só o primeiro episódio parte 1. E que no segundo episódio a gente teria a continuação pra gente ver o que tinha acontecido no outro inferno. Isso já trouxe pra gente um dinamismo maior do que tinha nas outras temporadas. Que era um dos motivos desse reality ser tão criticado pelas pessoas. Porque vocês têm que entender, gente, que a Coreia ama reality shows de namoro. Inclusive, a gente é advogada de reality shows de namoro coreano, porque a gente gosta muito. E a gente sabe que existem outros reality shows que não são tão populares aqui no ocidente, porque eles não são vinculados em streams muito famosos aqui. Como, por exemplo, Transit Love. A gente sempre faz propaganda de Transit Love. É um dos maiores reality shows da Coreia atualmente. E infelizmente não é muito famoso aqui no Brasil, porque nenhum streaming legenda. Só que só pra vocês terem uma ideia, Transit Love é gravado aí num span de 20, 30 dias. A galera realmente mora juntos por um mês. Eles vivem juntos, jantam juntos, almoçam juntos todos os dias. Então, o dinamismo entre as relações vai pra além da aparência. Só que quando a gente tá falando de Singles Inferno, gente, é um programa gravado num span de 9 dias. Sendo que, basicamente, eles têm que ficar o quê? Um pouquinho ali no inferno pra tentar ir pro paraíso. E assim que eles vão pro paraíso, aquele trajeto, helicóptero, ilha, pra chegar em Seul. Leva 3, 4 horas. O que a gente vê eles saindo das ilhas, geralmente, tá de dia. E quando eles chegam lá, na hora de gravar nos resorts, tá tudo de noite. Eles são gravados assim, a galera nadando, mó breu. Ou seja, eles têm pouquíssimo tempo de interação, em comparação com Transit Love, por exemplo, ou outros reality shows onde a galera realmente mora junto e tem respiro pra ter trocas e conversas. É, que realmente duram menos tempo, mas não tem esse negócio de ficar saindo no meio do negócio pra fazer uma viagem. Realmente, 15 dias ali que vocês estão gravando, são uns 15 dias todo mundo junto interagindo o tempo inteiro. A galera não passa um dia inteiro junto em Singles Inferno, por isso que as relações são tão rasas. E a gente fica, às vezes, até culpando os homens, né, por causa que eles são os piorais, de ficar sempre focado numa menina só. Mas você coloca o lugar deles 5 segundos, gente. Você tem pouquíssimo tempo pra estabelecer conexões, ponto. Então você vai resistir naquela que já é a pessoa que mais chamou atenção mesmo, fazer o quê? É, logo de cara, você quer ir pro paraíso. Então você tá procurando uma maneira de ir pro paraíso. Aquela pessoa foi a que te interessou logo de cara. Você não tem tempo pra conhecer as outras pessoas. Você fala, nossa, eu realmente achei essa aqui. Mais o meu tipo de beleza. Mas essa aqui me cativou mais. A gente teve mais troca. A gente realmente se aproximou mais ao longo do tempo. Não tem isso em Singles Inferno. É, basicamente, é o único que não tem. Mas é o mais popular aqui no ocidente, porque é o que é distribuído pela Netflix. O que a gente acha uma pena, porque é o pior de todos, tá, gente? Não odiamos Singles Inferno. A gente assiste, é entretenimento. Porque todo reality show coreano é muito legal. Mas, enfim, se vocês conhecessem os outros que realmente bombam por lá, vocês iam ver que esse é o mais fraco. E eu acho que é muito por causa dessa dinâmica de pouco tempo entre os participantes na ilha. Tanto que eles vão ficar muito amigos mesmo depois que o programa acaba. Então, assim, a gente culpa muito os meninos por focarem só nas meninas que são as mais padrão. Mas, cara, eles têm pouquíssimas horas do dia. Qualquer homem, se tivesse só esse pouco tempo no Brasil, diferentes coisas, eles iam focar só nas mais padrão mesmo. Porque é como homens funcionam. Mas aí, quando a gente teve essa quebra de expectativa com os dois infernos, a gente já colocou uma galera fazendo intercâmbio pra outra ilha no seu episódio seguinte e tal, e reconhecendo novas pessoas, a gente viu também o foco sendo tirado um pouco disso. Tipo assim, tunnel vision dos homens, assim, visão de túnel. Eu só quero aquela, eu só quero aquela. Por isso que a gente tá vendo vários triângulos, várias mulheres sendo disputadas. E o mais interessante, uma coisa inédita. É a primeira vez que todas as meninas, a essa altura do campeonato, já foram no paraíso. E os homens aqui ainda não tinham ido. Não eram todos os homens que ainda tinham ido. Então, tipo assim, isso é muito legal. Porque a gente via o contrário disso em outras temporadas. Era muito triste de ver as mulheres sendo preteridas. Mas, enfim, a gente acha que é por causa disso. E essa coisa das duas ilhas veio pra dar uma chacoalhada. E eu acho que é por causa das críticas que eles fizeram isso. Com certeza, todo mundo percebeu. Com certeza, os produtores ali perceberam que eles estavam sendo duramente criticados por causa disso. Por causa da monotoria enquanto a gente assistia. Porque a gente sabia que só aquelas duas meninas ali iam pro paraíso. E as outras iam ser preteridas. E se caso algum chegasse e gostasse delas, elas iam para o paraíso uma vez. E uma coisa também que a gente achou legal, que a gente também acha que contribuiu pra essa coisa ser mais dinâmica. Pra várias mulheres estarem envolvidas com dois, três meninos e tudo mais nessa temporada. Claramente, né gente? Como a gente sabe que tem poucas horas de interação. E o padrão de mulheres coreana pra ser lida como realmente dentro do padrão é bem específico. Elas têm que ter olhos grandes, double leads, que são as pálpebras duplas. Elas têm que ser magas. Elas têm que ter a pele alva e muito branca. Isso basicamente da pele alva e pura é o top 1, tá? É o top 1. É o top 1. É o que eles mais falam. Nossa, ela tem ela tão branquinha, ela tem uma pele muito clara. Por incrível que pareça, a magreza é extrema. Mais até no K-pop do que entre os coreanos. Lógico, todas as mulheres coreanas têm que ser realmente magérrimas. Mas a pele branca, gente, vem na frente de tudo. Trump's all cards. Aquela carta que derruba qualquer uma no baralho. É, querido. Se você tem a pele clarinha ali, você vai ter muito date no paraíso. Fique tranquilo. Na Coreia é assim que funciona. E como a gente vai ver agora no final do vídeo, que a gente vai falar algumas curiosidades do elenco, a maioria das meninas dessa temporada tem um pezinho ali no Miss Korea. Nos beauty paddings, nos concursos de beleza que são tão populares na Coreia. E como a gente viu a Jenni fazendo um cover da música da Yuri no programa Miss Korea, é um selo de aprovação você ser uma Miss Korea. E com isso, como meio que nivelou todas as meninas do padrão ali coreano, todas elas se encaixam demais nesse padrão, acaba que os homens vão realmente procurar aquela que mais combina com eles. Então a gente tá vendo essa situação de triângulos, a gente tá vendo a situação que todas as meninas foram pro paraíso nessa altura do campeonato e trouxe mais dinamismo. Porque os meninos realmente acham todas bonitas igual. Porque estão todas dentro ali no mesmo padrãozinho. Então eles estão procurando pela personalidade. Lógico que tem uma ou outra que é um pouco mais bonita, mas isso em todo lugar. Mas assim, quando você não tem mais... Ah, nenhuma que tem a pele mais morena, nenhuma que é mais assim, o olho menor, é mais girl crush. Todos eles são puras. Todos eles são não sei o que... Isso é visão dos coreanos. A gente acha isso certo? Não, gente. Lógico que a gente acha um tanto de mulher bonita. A gente ficava puta que a Soyeon não ia direito para o paraíso. Sabe que a Hewon na primeira temporada não ia? Que a Sejoon na segunda temporada também nunca foi no paraíso, cara. Era muito tenebroso pra gente. Só que isso, agora eles colocaram só a menina que participou de Beauty Pad. E todas ali cumprem o padrão coreano. Então eles, como a Isa falou, partiram do pressuposto da personalidade. Então, felizmente tem isso, mas a gente passa menos raiva também. Por isso que a gente advoga tanto para os outros reality shows que bombam na Coreia. Porque são menos pessoas que são ali 100% padrão. Por causa que a convivência permite que as pessoas explorem outras conexões. O que é mais legal. Mas agora vamos falar dos personagens que a gente está conhecendo agora nessa ilha. E nessa temporada a gente continua a tradição do Singles Inferno. Que é o dos doppelgangers, né? Todo mundo que entra ali, automaticamente já é logo comparado com uma outra celebridade coreana. E dessa vez não seria diferente. E vamos começar falando sobre a Kyuri. Ela tem 28 anos. Ela é modelo. E facilmente ela poderia ser aquela menina que iria para todos os paraísos. Que todos os meninos ficariam ali de olho nela por ser extremamente padrão. Ela é muito linda mesmo. Só que já com essa dinâmica de dois infernos, já deu uma chacoalhada ali. E tirou aquele mais do mesmo que a gente poderia esperar quando ela chegou na ilha. E ela é a cara... Todo mundo cita ela como muito parecida com a Yibo Young. Que é a atriz aí que fez Agency, que está na Netflix. Ela é casada com o de Sung de Devil Judge. Enfim, eu acho muito parecido mesmo. Outra competidora que foi sem sombra de dúvidas aí o abalo da temporada, né gente? Eu acho que basicamente é a nossa protagonista. É a biomédica de 26 anos, He Song. Que foi basicamente aí o motivo de muita polêmica entre Gwani e outras meninas. Muitos comparam ela com a Nadine da última temporada. Porque é uma menina que é muito dada aos estudos. E que tem cabelo curtinho e tudo mais. E ela também é comparada fisicamente com a Sully, membro do FX. Botando aí a tradução de duplas na Coreia. Vamos falar agora do mais novo do elenco. Nosso menino de 23 anos, o Minoo. Que já começou ali a trazer pra gente um triângulo amoroso entre duas Miss Coreia. E ele tá sendo extremamente comparado com o Yongde de Penthouse. E com o Ki-ho do P1 Harmony. A gente continua ali com o Doppelganger. E ele é modelo porque esse elenco é sempre composto de Ai Miss, modelo e tal. Outro aí que foi um dos maiores green flags da temporada, né gente? É o nosso chefe de 31 anos, o Jin Sok. Mostrando que homens que tem músculo às vezes também tem coração. Sendo uma das pessoas que basicamente, assim que entrou, já gostou da Min Young. Que é uma das competidoras. E ele se meio que fechado ali, só de um pouquinho dela, pouca coisa ali uma vez ou outra. Mas é um dos casais mais estáveis da temporada. E a galera toda se apaixonou por ele porque ele é muito green flag, engraçado, fofinho. Enfim, é um dos meus preferidos. Assim, não fez nada de errado. Muito bonzinho. E muitos comparam ele com um ator som-suco de Diário da Liberdade. Eu acho parecido. É, é parecido. Agora vamos falar do interesse amoroso principal ali do Jin Sok, que é a Min Young. Ela é uma instrutora de pilates de 26 anos. E muitas pessoas acham ela muito parecida com a Che do Itzy. A Che Rion do Itzy. E realmente ela é parecida mesmo, gente. Uma versão mais velha dela. O vilão da temporada dispensa apresentações porque não temos como falar que, apesar dos pesares, ele não é o nosso protagonista. Quan Hin, o membro mais velho do elenco de 36 anos e jogador de basquete. Que basicamente se tornou a nossa G.I. A nossa surga da temporada. Ele é a nossa baby girl. Porque existem três mulheres, né? Que estavam disputando o coração dele. E assim, sabemos o porquê disso? Não, temos as nossas suspeitas, né? Porque ele tem 1,90m e joga basquete e todo esportista é muito amado na Coreia. Sim. Mas enfim, né? Vamos seguir pra próxima porque a gente vai falar dele mais tarde. E é isso. A gente já passou muita raiva com esse espantalho. Todo mundo fala que ele é a cara do Benzino. Gente, ele é muito parecido mesmo. Não, ele é a cara do rapper Benzino de verdade. Agora a gente tem que falar do corretor imobiliário Onik, de 31 anos. Que tá ali, né? Ficou ali gostando muito da Che Un. Todo mundo fala que ele é a cara do terreno do BTS. E realmente ele é. A gente falou, quando ele chegou, gente, esse menino parece muito o T. Teve gente que protestou porque o T é muito lindo. Ele não é tão bonito que o T. Gente, mas parece. Parece, gente. Pô, que é uma versão. É o mesmo tipo de beleza. Uma versão, mas provida de beleza. Mas parece muito. Interessante que ele ficou afim da Che Un, que é a cara da Jenny. A gente já ficou aqui, meu Deus, o nosso tênis de singles inferno. Vamos falar agora da maior promessa que não deu em nada dessa temporada. Rabin, gente. O nosso ator de 30 anos. Que é sem sombra de dúvidas, unanimamente, lido como o mais bonito da ilha. Inclusive pelas próprias meninas. Visto que na dinâmica dos docinhos e das balinhas, de quem que você tá interessado, coloca ali pras pessoas. Ele foi o único dos meninos que ganhou cinco balas. Todas as meninas deram bala pra ele. E assim, foi bem triste porque tava todo mundo esperando grandes coisas do Diva. E ele não fez nada, gente. Ele não fez nada. A não ser pegar umas mentiras pra ver o Oficio pegando fogo. Tipo assim, a Wannick e a Resson tão se pegando, né? Eles tão se gostando. Só pra deixar, tipo assim, o Wannick maluco e alugar um triplex na cabeça dele. Gente, era a estratégia de jogo dele. Jogou umas vezes as fake news, as verdadeiras, as mentiras. Era a estratégia de jogo. Cada um tem sua estratégia de jogo. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Era a minha estratégia de jogo e cada um tem a sua estratégia de jogo. Ah, gente do caso. Tamo aqui pra isso. Mas enfim, fora isso, ele não deu nada pra nós. Vamos falar da nossa outra protagonista feminina dessa temporada, a Rajon. Gente, a menina, ela é xerecuda. Ela é a maior de todas, a maioral. Ela tem a maior trademark da temporada, que é a carinha de flerte dela, assim, sorrindo assim pra baixo, olhando pra cima. Que vai entrar pra história de Singles Inferno, com certeza. Quando ela precisou, ela peitou o Goni, até pra defender ela e as outras meninas, sabe? Fadinha, muito sensata. Ela voltou atrás ali também, mas a gente não pode cobrar coerência do The Gallery em reality show. Mas ela é maravilhosa, perfeita e com certeza uma das nossas protagonistas. Até porque a gente vai voltar nisso depois, do porquê que a gente acha que ela perseguiu tanto o Goni. E ela é a cara da atriz Kangana, gente. Que já fez vários dramas. Ela fez Gumiho, My Family, Your Wife. A covinha igual. A gata é, tipo assim, muito parecida com a Hanayu. Eu chuto que ela e o Goni são os The Poggers mais parecidos da lista inteira pra mim. Agora vamos falar do maior green flag dessa temporada, que infelizmente perdeu bastante do seu screen time pro espantalho do Goni, que foi o Mingyu. Que assim que ele chegou na ilha, que foi o primeiro participante que nós conhecemos do Segundo Inferno, né? O nosso guarda-costeiro da Coreia, né? Com os ombros largos e muito bonito. Ele é um querido. Ele tem 34 anos e ele conquistou o coração de todo mundo. É uma pena que ele ficou nessa visão de túnel, ele focado na Kyuri e não explorou outras conexões. Um querido, uma gracinha. Ele, o Jin So, que realmente são os mais fofos da temporada. E todo mundo fala que ele é uma junção meio que dos meninos do ETs, o Yunô e o Sam. E eu achei parecido na hora que eu vi essa frase. Realmente poderia ser filho desse love couple. A próxima pessoa que a gente vai falar é a Xi'an, de 26 anos. Que todo mundo já falou que ela é a cara da Jennie. Comentaram assim que ela entrou. Inclusive, né? A bancada de jurados, né? A bancada de jurados assim que ela entrou. Todo mundo já comentou. Tem gente que acha ela muito parecida com a Oanyang também. Gente, a bichinha mistura da Oanyang com a Jennie. Realmente não tinha como uma menina ser feia, né? Inclusive, ela protagonizou aí um dos casalzinhos mais doces da temporada com o Minun. Mas não sabemos se ele escolheu ela no final. A gente tem que ver. Tem que esperar pra ver que tem um triângulo amoroso ali, né? Também, mas achamos fofo, achamos bonitinho. E a Mindy, pra finalizar, né, gente? Que foi a nossa última participante a entrar. Já chacoalhando tudo com o seu vestido verde de teletub. Ela tem 26 anos. Está treinando pra ser âncora na Coreia. E assim, ela chegou pra balar e ela balou Bangu. A galera gosta dela. A galera não gosta dela. Ela é inimiga mortal do estado. Ela é inimiga mortal do estado. Mas a gente também tem muito pra hablar sobre esse caso. E uma das coisas legais dessa temporada, gente, foi tipo assim... A adição do Dex, bancada de jurados, né, gente? Pra quem não sabe, o Jin Young, que foi tipo assim... O maior badalo da temporada passada. Ele era do exército. Ele era youtuber. E ele chegou realmente pra conquistar uma carreira bem linda lá fora. E é isso que ele fez. Sim, ele ganhou aí vários dos prêmios rookies de final de ano, né? No ano passado. Um grande MC, né? É, ele trouxe aí o programa Geladeira do Dex. Que tá abalando. Muitos idols e atores são convidados. Participantes de reality show também são convidados pra entrevistar. E ele realmente conquistou a Coreia e o mundo. E agora ele foi adicionado à bancada. E ele foi uma edição maravilhosa. Porque além dele saber tudo que acontece, né? Por já ter estado do outro lado, né? Ele traz comentários muito pertinentes. Ele é uma pessoa que tá ali. Ele fez diferença realmente na bancada. É, a gente gostou bastante. E bom, uma das curiosidades é que... Quem se lembra do Dex, ele já chegou chegando com as tatuagens, não sei o que... Ele era um cara que era membro do exército. Ele fez treinamento militar na mesma base do Minguiu dessa temporada, né? Que é guarda-costeiro, que também fez treinamento militar. Então os dois já se conhecem. Se você for olhar, gente, dá nem pra culpar. Porque toda bolha de reality é assim. Se você viu a reunion de Casamento as Cegas Brasil, todo mundo de toda temporada se conhece. A bolha do Big Brother, todo mundo se conhece. Gente, eu via muito um reality show que era muito babado lá nos Estados Unidos, The Bachelor. A bolha de Bachelor, todo mundo se conhece. E assim, a bolha de Singles Inferno também, gente. Tipo, todo mundo é do mesmo reality, todo mundo se conhece. Se você for ver Trains It Love, que é aquele reality que a gente plantou no início, a galera da segunda temporada saiu com a galera da primeira. E todo mundo que já fez também Love Catcher, está junto com a galera. Então é muito normal essas coisas. Então eles já se conheciam, a bolha do reality. E você vai ver que a bolha do reality vai retornar aqui quando a gente for falar mais curiosidade desse elenco, hein? Outra curiosidade interessante é que o Rabinha, a nossa plantinha dessa edição, participou de My Demon, né? Drama aí da Netflix, do Song Kang, com a Yujang. E assim que ele entrou, todo mundo já ficou, gente, mas de onde a gente conhece esse menino? E era de My Demon. Porque ele faz ali uma pontinha no drama como um dos lacaios da vilã. E é muito engraçado, porque, tipo assim, é muito... A gente conhece ele agora e quando a gente vê ele no drama, a gente fica, gente, ele não tem falas. Mas ele está ali, sendo bonito. É igual um... Em Singles Inferno, um full circle maravilhoso, a vida imitando a arte. Agora, falando em full circles e vidas imitando a arte, gente, precisamos falar todas as meninas do Singles Inferno serem parte, de alguma forma, de um beauty pageant, ser uma Miss Coreia, direta ou indiretamente. Porque, assim, a gente lembra, ano passado, a Sony, que era a vencedora, realmente, do maior concurso de beleza, que é a Miss Coreia, em 2021, né? Chegando, abalando os corações, realmente. Todo mundo ficou apaixonado com ela na segunda temporada, e ela ganhou 2021. E na temporada de 2022, ela estava lá pra passar, né? Realmente, o bastão dela pra outras meninas. E não uma, nem duas, mas três garotas dessa temporada fizeram parte do Miss Coreia 2022. A Shin, a Mindy e a Kyuri. A Shin, inclusive, ficando em segundo lugar. Então, assim, gente, todas as meninas já fizeram parte de algum beauty pageant. Mas não tem só o Miss Coreia de concurso de beleza, gente. Tem vários outros. Inclusive, a Mion ganhou o Miss Coreia Busan, que é o prêmio ali de garotas praianas, né? Da Coreia. Mas a Rajon também participou de um concurso de beleza. Em 2021, ela ficou em quarto lugar no Miss Toon Young Pageant, um dos grandes concursos de beleza da Coreia. E esse foi o mesmo concurso que a Jeon, da primeira temporada, também participou. Em 2020, ficou em quarto lugar, assim como a Rajon. Mas adivinha quem venceu o Miss Toon Young nesse ano, mesmo que todos estavam lá? A Surgi. Ah, que abalou a temporada passada, né, gente? O amor do Dex. E de todo mundo na ilha, né? De todo mundo na ilha. Ou seja, gente, vocês estão vendo que ali não tem como muito fugir pra você fazer sucesso em Singles Inferno, principalmente, já que é um reality show que vai explorar corpos e praia, não sei o quê. Trazer meninas que fizeram parte de concurso de beleza é o canal. É, trouxe pra gente mais dinamismo. Eu acho que eles continuam com isso. Eu também acho. Felizmente, já que a gente tá explorando um reality show que é mais fútil, mais raso e que é mais do lado da beleza, vamos trazer só Miss, então, gente. Pra não ter problema, porque aí ninguém fica puto. Todas as minhas vão para isso e é ótimo. Agora, vamos falar das polêmicas dessa temporada, que basicamente é todas as mulheres querem o One In de alguma forma. Bom, primeiro vamos falar de teorias, porque tem uma teoria que tá pipocando na internet de que, tipo, a Radion, mesmo tendo comido o cu do One In, sendo grandona, falada de você é um bosta, continuou perseguindo ele. Muitos acreditam que é porque ela já entrou no reality querendo ele. Tem likes em fotos, gente, que a galera conseguiu rastrear no Instagram do One In de anos atrás, quando ele jogava basquete e tal, que já eram likes do Instagram da Radion. Então, muitos acham que ela, tipo, ficou na sua obsessão por ele, podia ter uma crush dele prévia. Por isso que mesmo ela tendo ficado puta com ele ali, não sei o quê, ela continuou perseguindo ele, porque crushes morrem dificilmente, né, gente? Complicado, fica difícil. Outra confusão aí que teve é o Chorugate, né? A Mindy vilão ou não? A Mindy tava querendo muito levar o Guanyi para o Paraíso, só que, infelizmente, ela não ganhou, ela não ficou em primeiro lugar. No joguinho ali, só que antes ali da escolha do Paraíso, ela teve uma conversa com o Guanyi, e ele falou, olha, você não vai escolher o Mingyu, né? Pode escolher outra pessoa e tal, mas não escolha ele, não. Aí ela ficou meio assim e tal. Chegou lá na hora do pega-paca-pá, ela escolheu o Mingyu. O Guanyi não gostou nem um pouco disso. A Mindy, lá na hora que ele estava no helicóptero para ir para o Paraíso, deu ali uma cutucadinha no Guanyi, e ele a ignorou completamente. Ela ficou muito chateada e acabou chorando na frente de todo mundo ali no helicóptero mesmo, e isso deixou a galera aqui fora muito puta com ela. Meu Deus, a vilã número um do reality show, tenebrosa, inimiga da nação, odiamos ela. Aí a nossa opinião é a seguinte, gente, o Guanyi tem 36 anos, a Mindy tem 26. Eles tinham ido no Paraíso horas antes, porque os programas são gravados em sequência. E aí ele prometeu mundos e fundos para ela, prometendo que agora, apesar de ter ficado entre três meninas, o reality todo, ele estava fechado com ela. Ele pede para ela não levar, ela meio que desobedece, ela fica tipo assim, desobedece é ótimo. Desobedece. Não pudesse mandar alguma coisa, mas ela desobedece uma pessoa que é claramente manipuladora. Inclusive, a da Ri, que é uma das apresentadoras, é puto, chama ele de tudo. Quanto é nome, gente? Para uma coreana, que é uma mulher tão chique igual a da Ri, que é uma própria Miss Korea herself, atriz, ilibada, falar essas coisas em rede nacional, é porque ela não está nem aí, porque realmente o cara está fazendo muitos absurdos. Exato, ela chamou ele de manipulador covarde. Basicamente. E a menina estava pedindo um aval para ele lá, tipo, está tudo bem entre a gente, e o cara estava a ignorando. O que muitas pessoas leram aqui, é que tipo, nossa, ela foi muito desrespeitosa com o date dela, Minguiu. Primeiro que o Minguiu não foi porra nenhuma de date de ninguém, ela foi obrigada a escolher alguém, já que na dinâmica ela não podia levar quem ela queria, porque ela não tinha sido ranqueada mais alto. O Minguiu foi para lá, sabendo que eles foram só como amigos para comer, entendeu? Porque ele gosta mesmo da Kyuri. Tanto que ele ficou falando de outras pessoas com ela no date, ou seja, ninguém, ele estava ferindo ninguém. Segundo, a menina chorou na frente de todo mundo, gente, culpando a menina por ela ter emoções. Uau, meu Deus, ela ficou chateada e não conseguiu se conter ali, numa situação de reality show, que é mais desgastante mesmo, para todo mundo. E outras pessoas falam, ai, porque ele ignorou ela por respeito à reação que estava ali, que era o date dele. Ele não ignorou ela por respeito a ninguém, ele ignorou ela por retaliação, porque ele é manipulador, e ela não obedeceu ordens explícitas. Explícitas dele. Então ele falou, eu vou retalhar essa menina, eu vou meio que dar um castigo ali para ela, para ela aprender da próxima vez, a não me desobedecer. Agora, basicamente. Uma pessoa ali que a Minguiu poderia ter, tipo, pensado um pouco mais, era só na reação, para não deixar a menina, ainda bem que a reação nem viu muito, ou se ela viu, fingiu, porque ela foi muito claçuda. Realmente, a Minguiu é fraquinha de cabeça, gente. A Minguiu realmente, teve a atitude mais certa do mundo? Óbvio que não. Mas a galera, tipo assim, dando tiros a ela, enquanto dão flores e edits para o Guani, porque... Ele foi respeitoso? Bom dia. Isso que nesse canal, vocês não vão encontrar apoiadoras desse movimento, tá, gente? Ela destruiu a menina de 25, 26 anos, que teve emoções e que chorou, muito de vergonha também. Caralho, eu fiz uma merda aqui na frente de todo mundo, foi ridícula, sabe? Por ela ser uma pessoa normal, que pode cometer erros assim como eu e você, enquanto a gente vê o espantalho do Guani, recebendo aí flores e edits legais. Como se ele fosse, de fato, respeitoso, como se ele não tivesse chegado numa roda, na frente de todo mundo, e falado que ele gostava de três meninas, essa, essa e essa. 33, 33, 33%. Quem chegar primeiro, leva, hein? Aqui não vai ter flores para Guani, tá, gente? Agora, para finalizar, quais são as pessoas que a galera acha que pode ter uma chance de estar aqui fora? Você vai ficar surpreso de que Rabin está envolvido em dois rumores possíveis. Oh, meu Deus! Eu não ferro nada! Ele foi lá só para mostrar a cara bonita dele e tentar conseguir uns jobs depois. E ainda ia conseguir uns dates, uns namoros depois? Que isso, gente? Isso é bonito é muito bom, né? Isso é bonito é maravilhoso. Uma das pessoas é a Kyuri, porque, tipo assim, tivemos aí alguns ensaios fotográficos do elenco para algumas revistas e a gente viu uma proximidade muito grande entre os dois. Eu estou colocando até o vídeo aqui enquanto estou falando dele, pegando no cabelo dela de uma forma bem sensual e, assim, de uma forma bem espontânea e também com muita liberdade, gente, para um homem ficar alisando a menina e o cabelo dela, assim, do nada. Até no Brasil seria meio absurdo. Mas, na Coreia, é porque realmente tem uma intimidade ali. Então, a galera já falou, será que na hora que eles saíram eles se conectaram ali, já que na ilha eles não saíram com ninguém? Fica a indagação. Agora, outra pessoa também que foi a primeira que de fato levou ele para o paraíso foi a Rajon, que já mostrava interesse nele desde sempre e ele por ela também. E aí, como o elenco está muito próximo, que é até bonitinho porque eles realmente viraram muito amigos, eles estão indo direto em jogos de basquete do Guani sentando juntos e a Rajon e o Rabin estão sempre sentando juntos, assim, bem couples. Então, a galera já ficou assim, hum, será que na verdade o Rabin não está com ela? Rapaz, está certo isso. O que vocês acham? Voltando aqui no Rabin, será que a fanfic ele não jogou ali para ser um agente do caos não se tornou uma realidade? Porque um dos casais que a galera suspeita que esteja junto aqui fora é o Guani e a Riação. Será que aqui no final mesmo eles realmente começaram a ter interesse um no outro ali e desenvolveram alguma coisa? Porque tem vídeo dos dois assim, tipo assim, se olhando de forma carinhosa aqui no pós-show, né, nas promoções e tal. Então, vários edits foram feitos entre os dois e o Anik começou a repostar todos esses edits. Estou desconfiada, gente. Será que o Rabin jogou no universo e o universo falou hum, gostei, vou fazer isso acontecer. No mínimo, o cara está querendo fazer alguma coisa acontecer. O Anik, que não é bobo nem nada. Entendeu? Achamos isso legal. Porque a Riação, gente, basicamente é a mais disputada da temporada agora, fora do reality. Todo mundo amou, se encantou por ela. Inclusive, gente, ninguém mais, ninguém menos do que o Sun Hun Lee. Sabe o ator de Axl Kid, de Com Carinho Kid, que também é coreano e está fazendo sucessão agora no mundo todo? Ele curtiu várias fotos da Riação no Instagram. Então a galera começou, menina, larga todo esse povo do elenco e vai pra namorar um ator de Hollywood. Você ganha muito mais, gata. Mas quem, de fato, vai sair da ilha junto, a gente vai ter que esperar amanhã pra poder conferir que é só amanhã que sai a final. Mas aqui no pós-show, né, nas promoções do show, a gente tem visto que os meninos têm ficado muito próximos um do outro, né? Eles têm ido juntos nos jogos de basquete do Guani, eles têm sido vistos juntos o tempo todo. A promoção fez eles ficarem ainda mais próximos e é muito legal ver a amizade deles aqui fora. Então é isso, gente. Escreve o canal do like nesse vídeo, comenta o que vocês acharam dessa temporada. Foi a melhor mês até então, vai ser que a gente ia ser associado, tudo sempre. Um beijo. Anião!